Em Matão, um carro que fugia da polícia capotou na avenida 28 de agosto no centro. Segundo a PM, o condutor dirigia perigosamente e não teria obedecido o pedido de parada. Os dois ocupantes foram socorridos apenas com ferimentos leves. Um deles já tem passagem criminal por furto e ameaça. Eles foram autuados por direção perigosa e embriaguez ao volante.